A Arábia Saudita é o 13º maior país do mundo. A nação tem mais de 34 milhões de habitantes, sendo 7 milhões concentrados na capital Riyadh. A economia é sustentada principalmente pela exportação de petróleo, pois a Arábia detém a segunda maior reserva desta cobiçada matéria-prima. 95% do território da nação é um deserto quente e seco, com temperaturas que vão de 35 a 50 graus Celsius no verão. Trata-se de um dos poucos países onde há um único rio permanente. Essas características fazem as terras serem impróprias para a agricultura e obrigam a Arábia a importar comida para o consumo interno. Porém, graças à evolução das operações agrícolas na bacia de Ued-Assasraha, essa realidade vem mudando. Mas quais são os detalhes desta empreitada que tornou possível a produção de ovos, pescados, aves, frutas, legumes e flores numa região onde não há nenhum rio ou lago? Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães. E neste vídeo você vai entender sobre a solução agrícola da Arábia Saudita. A Península Arábica está localizada no sul da Ásia. Os limites da região são a leste pelos Golfos Pérsico e Diomã, ao sul pelo Mar Arábico, a oeste pelo Mar Vermelho e ao norte pela Jordânia e pelo Iraque. A Ued-Seriha é uma depressão no noroeste da Península Arábica. Sua extensão vai do oásis de Azraque na Jordânia e se prolonga a sul até a Arábia Saudita, onde está a maior parte do vale. Historicamente, ela serviu como uma rota de comércio e transporte entre a Síria e a Arábia. Exploradores afirmam que a Ued-Seriha é uma planície arenosa e pantonosa com colinas dispersas. É nesta paisagem inóspita que está em funcionamento um dos maiores projetos de irrigação agrícola do mundo que vem transformando o deserto em terra cultivável de primeira qualidade. Na década de 1960, haviam apenas 400 quilômetros de metros quadrados de terras aráveis na Arábia Saudita. Atualmente, são mais de 35 mil quilômetros quadrados. O projeto da bacia de Ued-Sasraha responde por cerca de 7.800 quilômetros quadrados desse total. A Arábia Saudita abriga um dos mais antigos exemplos de arte rupestre do mundo, datada do período Neolítico, que corresponde do décimo milênio antes de Cristo ao terceiro milênio antes de Cristo. Estas artes são peculiares. Gravadas nas rochas, representando homens, animais, plantas e diversas outras figuras são indícios de que antigamente na região existiam lagos que garantiam água fresca à população. Depois, há cerca de 5 mil anos, a região foi abatida pelo chamado Milênio Negro, um período de clima extremamente árido. Ao cavarem poços, em uma tentativa de solucionar essa situação crítica, as populações locais da época descobriram grandes aquíferos, que foram responsáveis pela sobrevivência daqueles tempos. Atualmente, essas fontes subterrâneas de água são usadas no projeto de irrigação agrícola da bacia de Wend-Siri-Rar. A área, descrita por estudiosos como uma planície arenosa e pantonosa, com colinas dispersas, vem sendo transformada totalmente com o uso de irrigação por meio de métodos de pivô central. Os campos agrícolas da Arábia têm sido desenvolvidos gradativamente nos últimos 26 anos. Imagens de satélites divulgadas nas mídias do mundo inteiro mostram a evolução das áreas verdes desde 1886, quando tudo era praticamente só deserto. Um dos motivos para a realização do projeto de irrigação está na preocupação com a segurança alimentar do país. Hoje, a Arábia depende de outros países para matar a fome de sua população, importando 70% de toda a comida e bebida que consome. E como o projeto foi construído, e qual é a sua forma de funcionamento? O método de irrigação por pivô central foi criado em 1940 pelo agricultor Frank Zybach, em Colorado, nos Estados Unidos. Em 1954, ele licenciou sua patente para a empresa Valley Manufacturing. Em seguida, engenheiros refinaram a invenção, tornando-a mais resistente e convertendo-a de um sistema de energia hidráulico para acionamento elétrico. Desde então, o método vem se popularizando e sendo largamente utilizado em todo o mundo. Na irrigação por pivô central, o processo é feito por aspersão aérea, que requer vários segmentos de tubos de aço galvanizado ou de alumínio, com aspersores posicionados ao longo de seu comprimento, unidos e apoiados por treliças e montados em torres de acionamento dotadas de rodas. A máquina, de estrutura suspensa, se move em um padrão circular e é alimentada com água do ponto de pivô no centro do círculo, borrifando a água por cima da plantação. Cada pivô central tem cerca de 500 metros de raio circular que cobre aproximadamente 50 hectares de terra. Os pivôs, então, são acionados por um motor montado em cada uma das torres e há também um painel de controle, onde fica um hardware. Nele, o agricultor que gerencia as terras pode dar os comandos para que todo o sistema funcione, podendo iniciar a rotação, pausar ou mudar a direção. O conjunto externo de rodas define o ritmo da rotação do sistema. Os conjuntos internos são montados em cubos entre dois segmentos e usam sensores de ângulo para detectar quando a curvatura ultrapassa um determinado limite estabelecido. Quando o ângulo é muito grande, as rodas giram para manter os segmentos alinhados. A rotação completa tem uma duração, em média, de três dias. Ao olhar as fotos de satélite, parece que os campos verdes formam um caminho aparentemente aleatório, mas, na verdade, os engenheiros geralmente procuram antigos canais de rios, agora enterrados pelos mares de areia, para instalar os campos. Os cultivos desenvolvidos nas fazendas são variadas e incluem alfafa, cevada e milho. O método de irrigação por pivô central tem diversos benefícios em comparação com a irrigação superficial tradicional. Um deles é o melhor controle de um uso de irrigação e fertilizantes. Também conhecida por agricultura de precisão, a técnica é particularmente importante em regiões suscetíveis a altas perdas de água devido à evaporação, como é o caso da Arábia Saudita. Com esse sistema agrícola, as perdas por evaporação podem ser minimizadas com o controle da qualidade e do tempo de aplicação de água nos círculos verdes. O Brasil utiliza vários métodos de irrigação, principalmente nas regiões onde o clima é mais quente e seco. Segundo a MEP Biomas, uma iniciativa do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, as terras brasileiras irrigadas por pivôs, inundação e outras técnicas quase quadriplicaram de 1985 a 2021. Mas o maior projeto de irrigação pelo método de pivô central do Brasil está na cidade de Pedro Afonso, no Tocantins, em uma cultura de cana-de-açúcar. A área conta com 26 torres e um raio irrigado de 1.300 metros. Para se ter uma ideia, o projeto da Arábia Saudita é cerca de 6 mil vezes maior do que a do Brasil. Apesar de todos os pontos positivos, o sistema de irrigação por pivô central tem um alto custo inicial de instalação. O braço mecânico e a infraestrutura de apoio podem ser caros, tornando-se um investimento milionário em se tratando de grandes projetos. Porém, no longo prazo, o investimento pode ser rentável, pois o custo com a mão de obra é reduzido em relação a projetos de irrigação convencionais. No projeto da Arábia Saudita, mesmo com diversos benefícios acolhidos, há um fator preocupante. A região está sofrendo com um intenso esgotamento da água em seus aquíferos subterrâneos e uma desintegração de sua agricultura como consequência. Quando a agricultura moderna e intensiva começou, a nação possuía 500 quilômetros cúbicos de água sob o deserto, mas 21 quilômetros cúbicos foram bombeados para a superfície anualmente para o uso nas fazendas. Como quase não há chuva na região, esses reservatórios de água não são substituídos. Especialistas estimam que pelo menos 4 quintos da água fóssil das reservas sauditas já se foram, ou seja, um dos maiores recursos da água doce do planeta foi praticamente 100% esvaziada. E como essas fontes não se renovam, estudiosos do tema afirmam que o suprimento de água dos poços deve durar por no máximo mais 50 ou 60 anos. E depois desse limite, o que será feito com o projeto ou com a Arábia? É o que todos estão se perguntando. Com o eminente esgotamento das águas subterrâneas, o futuro do projeto de irrigação da bacia de Ued-Seri-Rá ainda é incerto. A Arábia Saudita já está adotando novas medidas estratégicas para continuar a viabilizar a produção de alimentos para consumo interno. Uma delas foi a proibição do cultivo de trigo por conta da alta quantidade de água necessária para tanto. Outra iniciativa importante é o Plano Visão 2030, que pretende acabar com a dependência do petróleo, diversificar as fontes de energia e a economia do país. Adicionalmente, o governo começou a incentivar o uso de técnicas para monitorar as plantações agrícolas. Foram instalados sistemas de coletas e dados via satélite para monitorar o consumo de água nas plantações e estabelecer quais tipos de cultivos rendem mais resultado de produção. Dessa forma, está sendo possível otimizar o uso dos recursos e evitar desperdícios. Além disso, o que se sabe é que o governo saudita já se tornou um dos maiores compradores de terras agrícolas estrangeiras, tendo adquirido grandes terrenos em países como Estados Unidos, Argentina e Senegal. A medida parece uma ação desesperada para garantir espaços adequados para a produção de alimentos no futuro. Mas uma iniciativa importante para diversificar os recursos do país e diminuir a dependência do petróleo é um incentivo ao turismo. A Arábia Saudita historicamente é conhecida como um país fechado, com leis rígidas e pouca interação com outras nações. Porém, desde 2019, a Arábia está emitindo vistos para turistas estrangeiros de diversos países e uma clara demonstração de que vai aumentar a flexibilização deste cenário. A Arábia Saudita tem sido uma das mais poderosas economias mundiais desde seu início à exploração do petróleo. A adoção do sistema de irrigação por pivô central produziu ótimos resultados e tornou verde as áreas que antes eram desertos. Contudo, o tempo passa e demanda uma postura diferente do governo para enfrentar os novos desafios relacionados ao esgotamento das águas subterrâneas e a dependência do petróleo. Neste momento em que o mundo todo corre para disponibilizar fontes de energias limpas, a Arábia Saudita sabe que o reino do petróleo está acabando. As medidas tomadas agora vão determinar se a Arábia conseguirá reinventar-se e continuar se destacando-se como uma potência ou se irá se fiar apenas nas vitórias do passado o que certamente a levaria a ser irrelevante no futuro. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Deixe nos comentários o que você achou desse tema, conhecia deste grande projeto da Arábia Saudita e o que os árabes deveriam tomar como medida a partir deste dado problema. Deixe aqui nos comentários também deixe o seu like se você gostou desse vídeo e se é novo por aqui se inscreva no canal aqui do Construction Time. Se ainda vai continuar por aqui no YouTube assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.